Quem precisa dos serviços do INSS está voltando para casa sem atendimento. Cerca de 70% das agências em todo o país estão fechadas. Em greve por tempo indeterminado, completando 25 dias no Ceará, na manhã desta quarta-feira, servidores do Instituto protestaram na Praça do Ferreira. A categoria diz que o canal de negociação está fechado. O governo apresentou 21%, começando em 2016, terminando em 2019. E é uma tabela decrescente, ou seja, em 2016 5,5%, em 2017 5%, em 2018 4,8% e em 2019 4%. A gente sabe que a inflação está aí a cada dia aumentando. Como é que a gente pode querer aceitar uma proposta dessa que é decrescente? Além de melhores condições de trabalho, os servidores pedem a realização de concurso público imediatamente. Existem agências no interior que estão funcionando com dois servidores, sem médicos peritos, sem servidores, sem assistentes sociais. Nós da agência Messejana, a gente está atendendo uma demanda que está vindo de Quixadá para fazer perícia.